.contato.sql Aquele processo é assim, né? Botão direito, editar, copia esse código Vai lá no Visual Studio E cria um novo banco de dados, né? A gente só tem que ver o que chama o banco aqui O banco chama banco Banco O banco chama banco mesmo, tá gente? E aí no caso não tem problema Aí depois de criado o banco, do botão direito nele Vou colar o Stock Selection Frame Vou colar o código E mandar executar, né? Aqui ó, vocês apropriaram, colar? Aí você já quer o banco de dados ou não? Lá no Server Explorer, né? Viu? Viu o banco? Não, é o botão direito agora, ó Ninto R Aí você vem aqui em baixo e vai dar o Selection Frame Aí você manda clicar aqui, ó Exclamaçãozinho vermelho de cima Ok? Fecham? Aí, gente, ó Depois de ter executado esse código, podemos fechar aqui Então o que a gente vai começar a fazer agora É profissionalizar um pouquinho mais o nosso código, tá? Por quê? A gente já fez um pouquinho disso Tirando o código lá da tela e jogando com a classe O que a gente vai fazer agora é criar uma classe genérica Só para manipular o banco de dados Ok? Então, vamos lá Deixa eu só um momento de automatização aqui, se trono Então, ó Eu vou criar agora, gente Acompanhe aí comigo, por favor Botão direito lá no terminal de contatos Add class Porque eu vou adicionar uma nova classe Qual o nome dessa classe? Vou chamar ela de CLSBD De banco de dados, BD E vou mandar adicionar Ok, gente? Olha, eu vou aqui agora na minha classe contatos No meu CLS contatos E vou... A gente tem um abre banco Vou copiar esse abre banco Porque na verdade eu vou removê-lo daqui Vou dar o CTRL-X Para a minha classe contatos Do abre banco, tá? Percebam aí qual a chave que eu estou pegando aqui Para pegar a chave a mais nem a menos, né? Peguei só um fecha-chave no final CTRL-X Eu vou colar E vou colar no meu CLSBD O que aconteceu? Algumas coisas aqui ficaram em vermelho, né? Por quê? Porque ele não está incluído aqui em cima To use system.data.sqfclient Vou incluir também o system.data Ok? Bom, então eu já comecei a criar a minha classe, né? Minha classe já é específica de banco de dados Só que ainda tem uma coisa que está amarrada aqui Olha, pensa o seguinte Você foi lá Fez o seu software Compilou Chegou o executado Chegou lá no seu cliente Aí o que o cliente faz? Falou, ó O software vai ficar nesse computador aqui Mas o servidor é aquele lá Já complicou, né? Por quê? Aqui no seu código Você pôs que o servidor é a tua máquina local Você pôs que é o ponto Que é essa máquina aqui Aí o que você tem que fazer? Abrir o código de fonte Mudar o nome da máquina Vamos compilar de novo Aí você vai ver o cliente Muda a máquina de novo Você tem que fazer de novo Aí você tem 50 clientes Você vai ter que fazer esse processo 50 vezes Não tem sentido, né? Então o que a gente pode fazer É criar uma configuração Que fica no arquivo Um arquivo E aí você pode Dá um clique na setinha Dá um clique na setinha Que ele vai descer E aí vai ter lá Sections.settings Não tem isso aí? Vamos dar dois cliques aí nesse set Eu vou colocar assim, ó String e conexão Então o name vai ser string e conexão Então eu vou colocar aqui Separado ou separado? Tudo junto Tudo junto Tudo junto Tudo junto Maiúsculo ou minúsculo não Mas junto ou separado É bom colocar tudo junto Então pode ser um trago Normal O tipo aqui, ó Type Eu vou mudar de string Pra connection string Então perceba que ele já tem um tipo específico pra isso Foi feito pra isso mesmo Pior é que não dá? Pior é que não dá? O segundo campo é o que que vai mudar? Connection string O type vai ser connection string Tá lá no final Connection string E aí no valer, gente Como que você clicar no valer aí Se você clicar nos três pontinhos, ó Você pode usar essa telinha mesmo Pra poder configurar Vai escolher Microsoft SQL Server Então escolhe Microsoft SQL Server Deu e continue Aí vai te perguntar Server name O que que a gente vai colocar? Ponto Barra SQL Express O nome do banco de dados Vamos escolher o nosso banco lá, né? Chama banco mesmo O banco nosso chama banco mesmo, né? Pode escolher aí embaixo, então O banco Feito isso eu dou OK Tá? Ele já montou Minha string de conexão bonitinha aí Correto? Pode fechar Pode fechar Pode fechar Vai perguntar se vai salvar Você pode sim Ok, gente? Todo mundo chegou até aqui de volta já? Aí aqui na minha classe Abre banco, no meu método Abre banco Eu tenho o connection string aí Eu vou apagar esse escrito aqui na frente Não de tal O connection string igual Vou colocar Properties Ponto settings Ponto default Ponto String conexão E aí Vai Certo Como Sentindo Tô ok gente então o que eu estou falando para ele o connection string você vai buscar lá também string conexão, eu não vou te passar aqui não você busca de lá se eu mandar salvar isso aqui não precisa de abrir não eu vou abrir aqui na pasta do meu projeto se eu vier aqui eu já tenho vou abrir no bloco de notas eu tenho aqui a configuração e eu posso abrir ela no bloco de notas que eu tenho a minha string de conexão eu posso mudar ela aqui e salvar pelo bloco de notas mesmo que o meu software vai buscar daqui então isso me dá flexibilidade de alterar a connection string se for preciso ok? tranquilo? agora eu estou buscando lá também a string de conexão dos settings que a gente fez aqui esse settings está salvo no arquivo texto aqui no arquivo XML aí o que acontece? depois de compilar o software eu não preciso de mudar dentro do software eu posso só lá nesse arquivo abrir ele com bloco de notas por exemplo e mudar aqui direto não precisa de mudar lá no board mandar compilar de novo entendeu? porque aí se você estivesse lá no teu cliente você teria que ficar toda hora de acordo com o cliente recopilando mudando e recopilando aí fica difícil de trabalhar você põe aqui no bloco de notas manda ele buscar aqui que é o que ele já está fazendo e aí chegou no cliente e é um bloco de dados em um lugar diferente você manda só aqui não precisa de compilar nada ok gente? bom eu vou fazer também aqui mais uma mudança vou pegar todo esse código do meu alterar lá do CLS Contatos peguem mesmo por favor lá do CLS Contatos vou pegar o código do alterar e vou copiar vou excluir não vou só copiar depois que eu copiei eu vou voltar na minha classe CLS BD e eu vou criar mais um método aqui public void executa SQL SQL comando SQL estou criando um novo método oi? porque executa SQL é só para buscar um nome mais significativo pessoal então qual que é a ideia desse método que a gente vai fazer agora você vai chamar o método vai passar qual comando que você quer executar comando SQL e ele vai executar direto no bloco de dados tá? então a ideia disso é facilitar a nossa vida quando for fazer uma outra classe que tem inclusão que tem alteração não essa aqui vai ser só para inclusão alteração e exclusão não vou passar só parâmetro o comando o texto eu vou passar SQL direto e aí a gente tem um código que está copiado aí não tem? vou dar o colar nesse exemplo da SQL tá? aqui agora eu vou fazer algumas mudanças a primeira mudança que eu vou fazer aqui no connection string eu tenho aqui SQL connection conexão tudo mais eu apareço tudo aqui essas três primeiras linhas eu vou apagar se eu for ele eu abro o banco o que eu abro o banco e retorna? um SQL connect tá? quando ele não retorna nada aqui é void né? no caso aqui não é void ele retorna um SQL connect o que é SQL connect que ele vai retornar? é a conexão de banco de dados já aberta então aqui embaixo em vez de colocar a conexão eu vou chamar o abre banco tá? e aqui no command text eu não vou colocar o update aqui eu vou colocar comando SQL ok? então o comando SQL que eu passar aqui ele vai executar lá no meu banco de dados que foi aberto com o abre banco tá? vou fazer uma mudança agora no comando alterar a primeira classe contatos pra já usar esses métodos quer ver? vamos aqui então CLS contatos vou pegar o código pra alterar e eu vou apagar desculpa a gente não apaga não eu vou deixar só essa linha que tem o command text ó só a linha que tem o command text eu vou criar aqui ó clsbd bd.executa.sql abre parênteses e o update vem o que tá aí ó tá? eu peguei o update do próprio do próprio já tava aí né o command text tava aí então cfd.com.txt eu apaguei peguei só o update o que tá aí obrigado Obrigado. Ok, gente? Perceberam como é que ficou fácil? Agora como é que simplificou o código? Ficou com duas linhas só. Tá? Não quer dizer que aquilo tudo não está sendo feito. Está sendo feito. Só que eu encapsulei isso no método e simplifiquei minha vida. Tá? Não. Termite performance, não. Só facilita a otimia da manutenção e facilita a programação também. Tá? Aqui embaixo, no excluir, eu vou fazer a mesma coisa. Vou colocar aqui. CLSBB. Dá também. Dá também. Tá bem. Tá bem. Tá bem. Tá bem. Tá bem. Obrigado. Mudei, mas eu vou explicar aí. Dá para deixar de clicar por enquanto. Pessoal, olha o que eu fiz agora. Eu deixei numa linha só. Ou seja, eu não preciso nem de declarar o meu objeto. Como que eu fiz isso? Não sei se vocês lembram, acho que vocês vão lembrar que a gente não usou muito isso. Classe e atributo estático. Classe e método estático. Então, a classe estática pode ter métodos estáticos. O que é isso? São métodos que podem ser chamados sem que eu precise de criar um objeto a partir da classe. Então, o que eu fiz? Eu não preciso de fazer agora. Eu só acompanho a explicação, depois eu deixo vocês fazerem a mudança. Quando eu declaro a classe, beleza? Não, eu não declarei, não. É isso que eu estou explicando aqui agora. Então, a gente mudou ela para estática. Aí, o que eu fiz aqui? Eu vi na classe, banco de dados. Só coloquei a palavra aqui. Estética e Classe e LSDD. Com isso, ela fica estática. Ou seja, eu não preciso de criar objetos a partir dela para poder usar. Mudei o método aqui também. E coloquei a estética aqui antes. Ou seja, eu posso chamar esse método sem ser um objeto. Fiz a mesma coisa no executa SQL. Com isso, eu criei a possibilidade de chamar os métodos diretamente do nome da classe. E não do objeto mais. Por que eu fiz isso? Porque aí, gente, eu criei uma classe que eu teria que ficar toda hora criando objeto. Criando objeto. Em vez de ter que criar objeto toda hora que não ia ter utilidade para mim. Eu criei uma classe estática e chamo direto lá dentro. Tá? Se a gente for fazer uma comparação aqui. Eu poderia nem estar falando isso com vocês. Preciso assimilar esse conceito. Mas eu estaria criando uma biblioteca global aqui. Onde eu posso chamar direto sem precisar de criar objeto. Ok? E o pessoal otimiza o código ou o ideal é o outro? Melhor é a performance porque eu não vou ter que criar vários objetos várias vezes. Não é tecnologia que você não vai ter que criar. Tá? O senhor? Oi? A transformação de uma quantidade, então, esse é o mais novo. O mais corredor. Na verdade, tem evoluções disso aqui. O que acontece? A Microsoft lançou... Tem, na verdade, umas duas formas aí. Tem um link. O link é um conjunto de comandos mesmo de forma de trabalho que você pode usar e não é dessa forma. É diferente um pouquinho, tá? É como se você criasse uma consulta na memória e aí dentro da memória você vai trabalhando. O link é uma possibilidade. Outra possibilidade... Não sei se você já ouviu falar ou já ouviu alguém que se chama Hibernate. O Hibernate. Isso é de Java. Escreve Hibernate mesmo. O que isso faz? É o que a gente chama... Isso aqui é uma coisa importante. Esse Hibernate é para Java. É, por exemplo... Aí, isso aqui faz o videojão. Mapeamento RL. Ou seja, eu tenho a minha tela... Eu tenho a minha tela com os campos Eu tenho a minha classe com os campos Eu tenho o meu banco de dados com os campos O HyperNate faz isso aqui Ele faz o mapeamento RL Então ele já liga a sua tela com a classe com o banco E o processo inverso também Então você acaba trabalhando com camadas Então já tem uma possibilidade de fazer dessa forma também Então não é que é a única forma Mas é uma forma boa de fazer Porque tudo isso que vem depois É uma evolução disso aqui Então não dá para você pular direto nesse modelo Porque é esse modelo aqui Usa dessa forma que a gente está fazendo Só que a diferença é que Às vezes a gente construir isso na mão Ele já faz para a gente Tá? Mas respondendo assim Se for uma resposta só É a forma mais usada é essa Talvez a melhor forma de se usar Só para falar que não é a melhor forma Só falo com uma mudança aqui Que é trabalhar com história procedura Que agiliza Deixa a execução mais rápida Tá? Mas isso é uma outra história Você está vendo para o Sidney? Mas se esse IP está estágico E ele já está pronto para utilizar Ele não gera um gasto de memória Por estar em cima de uma memória? Não Lógico Gera um gasto de memória Mas não é significativo Mas aí ele acaba melhorando Por causa dos operados Que não vai fazer isso Lógico que tem um consumo de memória Mas não é relevante Tá? Ok, então Olha que corpo que ficou isso aqui Um comandinho, uma linha Eu consigo executar os comandos lá no banco Tá? Então eu vou fazer a mesma coisa agora Como um insédio Vou apagar tudo isso Aqui Ah não, você tem que fazer a mudança ainda, né? Eu tenho que colocar a estética Olha lá Só o lugar que tem a estética aqui 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 Você pega numa empresa Que já tem um software pronto Provavelmente já vai ter alguma estrutura dessa Aí você chega Que você vai só saber Que tem que chamar esse comando Mas nem sabe por quê Não sabe por quê Toda a classe de banco de dados Ela está pronta Você vai só usar Aí o cara te fala Fala lá Faz executar comando SQL E você vai chamar esse método aqui E você não está nem sabendo por quê direito Então é importante Você acompanhar isso Para quando você tiver que executar Alguma coisa assim Em alguma empresa Ou em algum lugar que você for trabalhar Ou em algum software Você pegar o programa de código Você sabe por quê que você tem que executar isso, né? Claro Então deve ter alguma classe lá atrás Que faz a retaguarda disso Esse comando aqui Ele está fazendo Inclusão, alteração e exclusão Falta a nossa consulta Então o que eu vou fazer? Eu vou aí No FRM Consulta Contatos No nosso terminário aí Lembra que a gente fez ele? Lembra, né? Eu vou dar dois cliques no botão Pesquisar Eu vou copiar esse código todo aí No botão Pesquisar Tá? Copia o código todo do botão Pesquisar Eu vou lá no CLSBD Vou criar um método lá para isso Para fazer consulta Está aí Com馬inha Tá? Então, olha que eu estou aqui Com licença Não quero te dar uma palavra Eu vou citar Que eu não quero te dar uma palavra Tchau Então, vamos começar O que a gente leva Então, ó, eu queria ir lá, ó, Public, Estetic, Dataset, por que Dataset? É o que ele vai retornar, tá? Um Dataset que é aquele conjunto de dados já consultados. Aí eu chamei aqui de Consulta DS, para falar que é uma consulta com o Dataset, e vou passar aqui como parâmetro o comando SQL que vai ser executado. Ok? Vamos começar a fazer as mudanças aqui agora. Primeira coisa, no Conexion String, eu vou chamar aqui, eu vou tirar isso aqui, na verdade, né? Não vai existir. Então, essa parte de conexão com o banco de dados, eu não vou precisar mais, por que? Eu já tenho meu abre banco lá, né? Vou apagar. É aqui onde está a conexão, eu vou colocar aqui, abre banco. Ok, gente, eu mudei agora o que está marcado aqui. Tá? O comando de text agora, ele não vai ser fixo mais. Ele vai ser o comando que eu passar como parâmetro. Então, aqui eu vou colocar comando SQL. E, por final, eu vou dar um return DT, que é o meu DataT. Mas aqui, na verdade, a gente não é DataSet, não é DataT. Depois a gente vai fazer um com o DataSet também. Então, mudei, gente. Consulta DS para consulta DT, por favor. Ok, ó. Então, só recapitulando com vocês as mudanças que eu fiz, para ver se vocês estão fazendo igual. Eu apaguei a parte do SQL Command, que estava aqui no começo. Mudei aqui no connection, consulta.connection, aqui ficou lá do banco. Mudei o consulta.com.tect aqui na frente, para comando SQL. E aqui embaixo, depois do fio, ficou só o return DT. O outro comando que tinha aí, eu apaguei também. Ok? Agora eu vou lá na minha classe, no meu formulário, consulta. Vou dar dois cliques no pesquisa. Vou apagar todo o comando que tiver aí, ó. Menos a última linha, tá? Menos a última linha. É que agora eu vou fazer o seguinte, ó. CLS BD, ponto, consulta DT, e o comando que eu quero executar, ó. Select, asterismo, asterismo, trono colocado. Aqui, ó, ficou consulta DT, e aqui é detativo, tá? Aqui, ó, vocês vão fazer assim, vocês acompanhem assim. Eu não esqueci mesmo? Aqui eu tô na classe, só confirmando. Desde a table, aí eu pudei. Talvez sim. Tá, certo. Vou botar o pesquisaio. Ok? Ok, tá. Copiou lá? Copiou lá do outro? Não. Aqui. Aqui já copiou, não? Mudei aqui no finalzinho, né? Isso. E aqui, ó, ficou só assim. Ficou o botão do pesquisar. Olha que facilidade ficou com o que tem pesquisaio. Vamos lá. Vamos lá. Próximo. Ei, só tempinho. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. 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 Vou digitar, por exemplo, a letra J E daí eu pesquisar O que ele vai fazer? Trazer todos que começam com J Digitei J-O Trouxe todos que começam com J-O Se eu digitar J-O-A E daí eu pesquisar Vou trazer só aqueles que tem J-O No começo Então minha pesquisa aqui por nome Se eu digitar nada que eu pesquisar Ele lista todos Então minha pesquisa por nome já está funcionando aí Fui Olha Eu fui direto no banco de dados Então, por exemplo Eu quero pesquisar todos que tem Q Se eu colocar percentual Q E daí eu pesquisar Também vai funcionar Agora pensa o seguinte Está pesquisando pelo nome Agora eu quero pesquisar também pelo código Porque às vezes o sujeito que tem o código aqui Eu quero ir direto no código dele É complicado, né? Vou colocar mais um campo ali O que a gente vai fazer então? Eu vou acrescentar aqui a possibilidade De ele escolher por qual campo que ele quer fazer pesquisa Então eu vou colocar aqui um label E um combo box Cansado é? Não É? Não Grito Segunda-feira ainda? O que a gente está bordo Aí aqui, ó Vou colocar campo E o combo box Vou chamar de CBO CBO Então Ok, gente? Com o box O name dele é CBO campo Usulei, eu escrevi aqui campo Tá? Agora eu vou na propriedade itens Do meu combo box Propriedade itens Vou dar um clique nela E vou aqui em três pontinhos Eu clico em três pontinhos Vou colocar na primeira linha código Na segunda linha Na segunda linha Na segunda linha Vou dar um clique Ó Pus o combo O modelo do name dele Vai ser CBO campo Vim na propriedade itens Vou dar um clique nela Vai aparecer um botãozinho Com três pontinhos Aí eu clico no botão Com três pontinhos E aí eu escrevi o código Na primeira linha E nome na segunda Na propriedade text Eu vou deixar escrito nome Na propriedade text Eu deixei escrito lá nome É a propriedade itens Então eu clico no itens E clico lá no três pontinhos Ó Código Liga aqui o botãozinho Clica no itens Aí tem um botãozinho na frente Clica nele Código na primeira linha E nome na segunda Eu vou lá no meu pesquisar agora E vou fazer assim ó Se O CBO Campo Ponto teste For igual Igual Acorde DGV-contatos DGV-contatos DGV-contatos.datasource Igual-select-dd Ponto-consulta-dt Select Asterisco-front-contatos Where Cosmo Seja igual TXT-presquisa-contact Se você der o campo com os testes é igual a córdia, vai fazer essa linha ali, se não vai fazer essa de baixo. Se você der o campo com os testes é igual a córdia. Perceba que no código eu não usei o like mais, eu usei igual, porque o sujeito vai digitar direto, código 10, aqui é o código 5. Se eu digitar o like aqui, vai trazer o 5, o 50, o 500, o 5 mil, não é o que eu quero. E eu vou lá na consulta, quero pesquisar pelo nome, eu digito a letra do nome que eu quero pesquisar, e dou a pesquisar e traz, beleza. Agora eu quero trazer pelo código, código 3, digito o código, dou a pesquisar, ele não trouxe. Ah, porque eu tô falando que não existe o campo córdia, o campo eu acho que chama em D, né? E D. E D, não é? É. É por isso que eu erro aqui não. Gente, mudando assim aqui, ó. Aqui o campo ele não chama córdia, ele chama em D. Tá? Tem que fazer uma mudança aí. Beleza. Ok? Então eu criei a possibilidade de fazer a pesquisa pelos dois campos da minha tabela. Obrigado. 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 Obrigado.